Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Julenes, da Belinha Arteira, e estou hoje aqui com mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é o primeiro da nossa série especial de Páscoa. O mês de março todinho eu vou fazer de Páscoa pra vocês, tá? Vou ajudar vocês tanto com lembrancinha escolar, ou pros sobrinhos, pros netos e pros filhos, e também a conseguir uma renda extra nesse mês de março e abril, até que a Páscoa chegue. Certo, pessoal? Então, hoje eu já vou ensinar vocês também a reciclagem. Nós vamos utilizar a caixa de leite pra fazer um coelho bem maravilhoso, aí que você pode encher de doces e dar de presente pra quem você quiser, ou até vender também. Certo, pessoal? Então, eu espero muito que vocês gostem. E se você caiu aqui de paraquedas agora, chegou agora no canal, fica à vontade, aproveita bastante e seja bem linda. Aí, não se esquece de se inscrever no canal, né? Aparece uma belinha aqui desse lado, você clicando na belinha já se inscreve. Do lado, aparece um sininho pra você ativar as notificações e não perder nenhuma novidade. Certo, pessoal? Então, bora lá! Vamos pro nosso passo a passo de hoje. Bom, pessoal, então, vamos lá para os materiais do nosso passo a passo de hoje. É tanta coisa que eu nem sei por onde começar, mas vamos lá. Eu vou tirando daqui uma tesoura. Eu vou usar dois pincéis. Um maiorzinho, que é pra pintar a parte da caixa que nós vamos usar, tá? Esse aqui não tem nem marca, nem tamanho, nem nada. É só pra gente poder pintar a parte maior mesmo, tá bom? E vou usar esse um pouquinho mais fino, esse é da Condor. É o 415, 415, da coleção Maria Brasil, tá? Esse daqui é um pouquinho menor, ó. Ele é até um pouquinho mais molinho pra gente pintar as orelhinhas que vão ser riscadas aqui na juta. Aqui eu já vou mostrar pra vocês, então, o retalho de juta, tá? E aí, eu vou precisar de dois moldes. Um molde da orelha e um molde do coração. Esses moldes vão estar disponíveis pra vocês aqui nesse link, lá no blog, tá bom? Então, a orelha. Pro coração, eu vou usar um retalho de EVA. Eu tô usando o brilhoso, mas você pode usar o liso também, não tem problema nenhum, tá bom? Só peguei o que eu tinha aqui. Vamos usar laços, você pode escolher entre o laço de tecido, ou o laço de fita de cetim, ou até essas fitas de tecido mesmo, tá? Essa aqui parece um chocolate, muito fofo. Aí, vocês vão ver onde eu vou colocar os laços e vocês resolvem qual que vocês querem. As tintas aqui, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Eu vou precisar, então, de rosa e branco. O branco, nós podemos usar a PVA, tá? Ou a tinta de tecido. Qualquer uma das duas serve, tá bom? Aqui, eu tenho a tinta rosa, que na verdade, eu preparei essa tinta rosa. Ela era branca, eu coloquei vermelha e fiz rosa. Ela é tinta PVA, também pode ser usada. E com ela, eu vou pintar na junta, tá? Uma caixa de leite, não vou virar o nome pra não fazer propaganda, mas é daquela compridinha, tá? Pode ser do tamanho que você quiser. Vou fazer todo esse trabalho com a cola quente, tá? Mas pode usar outro tipo de cola também. Eu vou usar também esse araminho, que na verdade não é de araminho, é de plástico. É de caderno, de apostila, sabe? Pega o mais fininho que você tiver, tá bom? Nós vamos fazer o bigodinho do coelho com esse daqui. Aí, eu tenho duas opções pros olhos, que são bem simples também. Nós podemos usar o marcador permanente preto, tá? Com a ponta grossa, que vai ficar melhor. Ou então, usar a tinta preta, que pode ser a tinta de tecido. E um bastidorzinho. Esse bastidor é da Condor também, e ele tem vários tamanhos, então, fica bem legal pra gente fazer. Certo, pessoal? Então, bora lá pro passo a passo. Já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nós vamos cortar a beiradinha da caixa aqui, né? Pra fazer um bom acabamento. E vamos pintar ela inteira com a tinta branca, tá? Você vê qual que você vai escolher, se é a PVA ou se é a de tecido, tá? E agora, tá aqui secando. Já vou mostrar pra vocês as orelhas, tá? Enquanto eu esperava secar aqui, porque você vai passar quantas de mãos você quiser, tá bom? Eu já cortei o molde das orelhas aqui na minha juta. E com aquele pincel mais fininho, eu peguei a tinta rosa e fiz aquela parte interna, sabe? Das orelhinhas. Então, já estão aqui secando também. A juta, quando você pinta assim, ela já endurece um pouquinho mais, tá bom? E lembrando, deixar uma beiradinha aqui, sem pintar, porque eu não sei como a cola quente vai se comportar em relação à juta e a caixa de leite, tá bom? Então, deixa um pedacinho aqui só pra garantir que ela vai colar direito, tá? Então, deixa isso aqui secando. Separa ali, deixa lá. Aqui, eu já vou mostrar pra vocês que eu cortei também o coração no EVA. Cortando o EVA brilhoso, vai dar mais ou menos a mesma cor ali. Agora, é só esperar secar pra gente poder fazer o restante dos detalhes. Bom, pessoal, depois de seco, tá na hora de montar. A minha, na verdade, não secou muito bem, mas como eu quero gravar pra vocês, então, bora lá. Agora, eu já coloquei aqui a cola quente, tá? Pra esquentar. Aqui, nós vamos colocar, então, as orelhas. Aí, vocês têm duas opções. Vocês podem colocar elas retas assim mesmo, tá? Só colar uma de cada lado. Ou então, vir aqui na base dela e dar uma enrugadinha, sabe? Ó, vai pegar, né, com a cola quente. Vai juntar um pedacinho com o outro e ela vai ficar mais, assim, fininha aqui embaixo, sabe? Então, eu vou fazer assim. Aqui, então, já tá colada, tá? As orelhinhas. Agora, eu vou ver com o detalhe do laço. Eu escolhi laço de tecido, que eu já tinha feito, né, no caso. Aí, vocês vão escolher o laço da sua preferência, tá bom? Vou posicionar ele bem no meio. Pra ele poder fazer o acabamento entre a caixa, né, e as orelhas. Aqui, então, eu já começo a montar o rostinho, tá? Eu só vou dar um pause aqui pra baixar a câmera pra vocês verem. Mas, nós vamos utilizar, então, o coração. E aquele araminho das apostilas, dos livros, nós cortamos em quatro. Corta aí quatro pedaços, que vão ser os bigodinhos do coelho. Vamos lá montar, então. Aqui, eu já vou mostrar, ó, como eu fiz a parte dos bigodinhos. Eu colei atrás do coração, tá? O coração tá aqui. Colei atrás dele, né, as pontinhas. E agora, eu vou colar aqui no nosso coelho. Aqui, eu vou deixar um espaço para os olhos. E só vou passar cola quente mesmo nas partes de plástico aqui, pra poder encaixar. Lógico que ele não vai colar o EVA na caixa. Vai colar daí as partes do bigodinho mesmo. Aí, a gente ajeita. Aqui, eu já vou fazer os olhos, tá? Eu optei por usar a tinta, opa, e o bastidor. Deixa eu ajeitar ele aqui. Vou usar, então, o bastidor número seis. Que é essa bolinha aqui, um pouquinho menor. É muito fácil de usar, ó. Coloca na tinta. Aí, eu venho aqui e faço a bolinha do olho. Uma de cada lado. Pode fazer maior também, se quiser. Deixa eu fazer um pouquinho maior. Esse bastidor é bom por isso. Ele já é arredondado, então, ele já facilita o trabalho. Olha que belezinha. Então, aí, na verdade, já está pronto o nosso coelhinho. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo de hoje. A nossa coelha com a caixa de leite. Olha como ela ficou linda. Ó, o rostinho dela. Aí, aqui nos bigodinhos, você pode colocar mais também. E quanto menor esse fiozinho aqui, melhor fica. Fica mais delicado e mais bonito. Então, tá aqui nossa coelha orelhuda. Aí, fica a caixa, né? Aqui. À disposição pra que você coloque o que você quiser pra presentear a pessoa. Sabe, pessoal? Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilha com as amigas. Conta aqui embaixo nos comentários pra mim, pra quem você vai dar ou até com quem você vai compartilhar essa ideia. Que eu sempre procuro trazer novidade pra vocês. E se eu trago alguma coisa que já existe, eu tento modificar e fazer de uma forma mais simplificada ou até mais prática. Certo? Então, não se esquece de compartilhar esse vídeo e aproveitar a ideia e também as outras ideias de Páscoa que nós teremos aqui no canal. Certo, pessoal? Não deixe de se inscrever. Vamos ajudar o canal da Belinha a crescer cada vez mais. Já completamos 57 mil inscritos. E se você já acompanha vários vídeos meus, sabe que a nossa meta desse ano é 100 mil inscritos. Então, bora lá. Vamos ajudar a Belinha a crescer. Certo, pessoal? Então, um beijo e muito obrigada.